Quem resiste a esse prato típico de Andradas? A receita da Santa Casa é vencedora do concurso e agrada até os mais exigentes paladares. A oportunidade de provar o virado de frango chegou. Neste sábado, 6 de maio, será realizado um almoço beneficente com várias atrações. Então vai ser o famoso virado da Santa Casa, preparado pela SVS e grupo de humanização da entidade. Vai ser a partir das 11h30, no lar da criança andradense, os ingressos são 50 reais. Vamos ter bingos, vamos ter brindes. Então aproveitamos para convidar a toda a população andradense que nos acompanhe. E claro que um bom almoço merece ser acompanhado de música ao vivo. E olha só quem vai estar em Andradas, o inesquecível Marcelo Costa, que traz com ele a dupla Kaique e Cauê. Alô amigos de Andradas, meus conterrâneos. Nós estamos passando por aqui para avisar que no dia 6 de maio, é um sábado, Kaique e Cauê e Marcelo Costa, nós estaremos fazendo um show em benefício da nossa Santa Casa. Santa Casa de Andradas, merece, hein? Que está precisando, precisando muito, precisando muito do coração dos andradenses. Contamos com a presença de todos lá, vai ser um show especial, Kaique e Cauê e Marcelo Costa. Estaremos juntos lá com o Dr. Claudio, né? O Dr. Claudio Stout, o grande baluarte. E a comida é a comida mineira, a comida típica mineira. Na casa da criança, começa às 11h30 da manhã. É um sabadão, hein? É um sabadão com esse trio famosão. Contamos com a presença de todos vocês. Esperamos vocês lá. Cabanão Mundão! Os eventos promovidos pelos voluntários de diretoria da Santa Casa, são essenciais para ajudar a pagar as contas e também arcar com outras despesas que aparecem pelo caminho. Além da compra de medicamentos, são inúmeros atendimentos de pacientes todos os dias, tanto de Andradas como de cidades da região. O momento é de dificuldades. Na verdade, a gente faz esses eventos com a finalidade de pagar despesas emergenciais. Então, temos várias reformas por fazer materiais, medicamentos. E a gente corre atrás mesmo também, primeiro para unir a população andradense, segundo para fazê-la partícipe da Santa Casa, Santa Casa de todos nós. E não é segredo que as Santas Casas passam em uma situação difícil no Brasil. Então, todas as ajudas são muito bem-vindas. O município nos ajuda, mas as despesas de uma Santa Casa são muito altas, agora pelo alto custo de materiais e medicamentos. E atendemos um promédio, ano passado, de 85 mil pacientes. Então, tudo isso gera muitas despesas e precisamos procurar ajuda nesses eventos para poder arrecadar e poder pagar o que nos está fazendo falta no instante urgente. Além de convidar toda a família para esse delicioso almoço com virado de frango, que tal também ser um voluntário? Todas as pessoas são bem-vindas na equipe que faz tudo com amor e carinho. Então, a gente está aqui também pedindo para que você que queira ser voluntário, garçom, ajudar a gente nesse evento, que se Deus quiser vai estar cheio contando com a presença de vocês, pode ligar aqui na Santa Casa, falar com a Bruna ou com a Júlia, tá? E dar o seu nome para que seja um voluntário junto com a gente para ajudar a nossa Santa Casa. Então, entre esses voluntários que nós estamos precisando, seria para garçons, para vendedores de Kimball, que vai ter o Kimball lá, né? Nós estamos precisando de gente também para trabalhar no bar, para poder estar servindo o refrigerante, a cerveja, as pessoas que vão se dirigir lá para consumir. Nós vamos precisar de pessoas para ajudar na limpeza, para retirar os pratos da mesa, enfim. Uma tarefa que a gente tem toda, como eu digo, na nossa casa. E ali nós estamos fazendo uma tarefa para ajudar a nossa Santa Casa. Então, a gente conta com vocês, Andradezzi. Ainda durante o almoço, vai acontecer o sorteio da camiseta do Corinthians, autografada pelo Ronaldo Fenômeno e outros astros que jogaram pela equipe. Ainda há tempo de adquirir os números da ação entre amigos e, claro, o convite para esse delicioso virado de frango. E neste evento, quisemos também fazer essa ação entre amigos da camiseta do Corinthians. Então, eu acredito que vai ser um sucesso, com o apoio de todos vocês. E para passar um instante familiar muito gostoso. Os números da ação entre amigos estão em diferentes pontos. Clube Rio Branco, com o Thiago. Está em Ponto Frio, com o Paulinho. Está aqui na Santa Casa, com a Teuma. José Antônio, que também nos ajuda sempre em todas as nossas ações entre amigos. e também pode telefonicamente ligar aqui na Santa Casa e pedir esse número. Temos um PIX, então pode ser vendido na hora. Tchau. 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 Tchau.